Não se incomode, Filomena. Eu dispenso apresentações. Antónia? Está a ver? Senta-te, Francisco. Vamos falar de negócios. Eu já imaginava que a Antónia conseguisse sair da prisão. Só não imaginei que fosse tão depressa. E muito menos que tivesse a lata de vir aqui procurar-me. Eu gosto de uma boa surpresa, Francisco. Já devia saber disso. E ao que é que veio? Diga lá. Apontar-me uma arma? Ameaçar-me de morte? Eu não sou uma criminosa. Ai não? Olha que disfarça muito bem. Eu fui presa injustamente. Por isso é que me libertaram. Eu não quero ouvir mais mentiras, a sério. É melhor ir direto ao assunto. Ajudar-me. E que ajuda seria essa, vinda de si? Não querias que eu fizesse um teste à ADN? Pois bem, eu resolvi colaborar contigo. Se é de uma prova que tu precisas para saber que somos irmãos, eu estou disposta a ajudar-te a consegui-la. Antónia? Assim, de repente, tão interessada em apurar a verdade? O que é que a fez mudar de ideias? Eu gosto das coisas no meu tempo. E não no tempo dos outros. Eu conheço um bom laboratório. Que vai tratar de estudo com profissionalismo e sigilo. Eu vou passar-lhe o contacto. Mas o teste à ADN foi apenas um dos motivos que me trouxe cá, Francisco. Nós ainda temos negócios a tratar. Não tenho negócios consigo. Francisco. Não me digas que ainda não percebeste que fui eu que comprei a empresa que fornece areia para esta fábrica. Pretendi com a sua falta de escrúpulos. Desculpa, Francisco. Eu não entendi a pergunta. Eu sou apenas uma mulher de negócios? Uma mulher de negócios? Que usa dinheiro sujo para comprar uma empresa só para prejudicar a minha? A situação é a seguinte. A Vidri Elias precisa da minha ajuda para assegurar os poucos clientes que tem e continuar a existir. E eu estou disposta a ajudar-te, mas quero rever o contrato de fornecimento de areia. E quero mais 30% no valor de cada tonelada. 30%? Mas isso é um roubo, isso é impossível. Eu não vou permitir uma coisa dessas. Até porque há outros fornecedores de areias. Eu garanto-te que nenhum deles vai querer negociar com esta fábrica. Mas se tens dúvidas, podes tentar. Antónia, eu posso chamar a polícia. Eles vão investigar. Eles podem investigar o que quiserem. Não vão descobrir absolutamente nada. Aqui está o novo contrato. Aconselho-te a assinares. Se queres continuar a receber matéria-prima para assegurar os poucos clientes que esta fábrica ainda tem. Aconselho-te a assinares.